Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo aqui. Como passei em concursos de TI? Então fica comigo até o final, vou estar aí compartilhando mais uma aí de muitas experiências que eu tenho. Eu sei que somente um vídeo só não tem como eu descrever aí minhas experiências por tudo que eu passei, por tudo que tem passado, por tudo que ainda eu vou passar, que até o futuro eu consigo prever. Quem é otimista tem que prever o futuro, certo? Então, visão otimista é comigo mesmo. Então, chega mais que eu vou estar falando com você a respeito de como eu consegui passar em concursos para a área de TI. Vamos lá. Bom, eu comecei estudando para TI no ano de 2013. ano de 2013, eu comecei a estudar para concursos da área de TI, certo? E o que aconteceu? Em 2013, eu tive... Aconteceu muitos eventos aí na minha vida, né? No ramo dos concursos públicos. Foi quando eu desisti, né, de entrar para a área de carreira policiais, né? Porque eu passei na área, eu passei em concursos para a área policial e eu desisti de entrar. Em 2013, eu desisti definitivamente. E eu falei, ah, vou estudar para TI porque, né, tem os requisitos, sou formado. E então, fui, né, migrei para TI. Então, sendo que em 2012, eu fiz o meu primeiro concurso para a área de TI, né? E não passei nem de entrada, beleza? Foi banca SESP. Até então, eu não conhecia o modelo de certo e errado. Não conhecia o modelo de certo e errado, sabe? E a prova estava a alto nível que eu fiz. Estava com nível de dificuldade alta. Mas foi só o começo. Isso aí. Desisti? Não, não desisti. Não desisti. Aí, em 2013, eu comecei a estudar para conquistar a TI. Mas sendo que em 2013, fiz umas cagadas, né? Porque eu comecei a fazer concurso aí também para nível médio, para a área administrativa. Eu fiz aí o concurso da Polícia Federal, né? Foi a área administrativa. Fiz Polícia Rodoviária Federal também, foi para a área administrativa. Ministério do Trabalho, área administrativa também. E também fiz para o Ministério da Fazenda. Fiz também para a área administrativa. Acho que todos esses cargos, os cargos foram para a gente administrativa, para a gente administrativa, foi uma coisa assim. Né? E tomei uma lapada também, todos eles. Não passei nem da porta. Né? Mas aí, aí, eu tive que mudar um pouco a cabeça. Falei, pô, tem coisa errada aí, não é possível. Vários concursos, pô, não tive um desempenho esperado. Né? Aí, conversei com um, com o outro. Aí, conversei com especialista também e tal. Né? Pessoas que entendem, sabem do assunto. E me orientaram, ó. Você tem nível superior, então, por que você não tem nível superior, né? Sua área, quem sabe, né? Me passou essa, essa recomendação. Eu falei, pô, vou testar. Comecei a estudar para TI e tal. Aí, em 2014, né? Saiu o concurso da data prévia. Aí, até aí, a tal da redação, né? Pô, redação, falei, poxa, redação. Será que eu sou bom em redação e tal? A nível superior, né? Vem aquela preocupação, sempre vem aquela preocupação, vem aquela, né? Aquele medo, né? Eu falei, pô, vou fazer e tal. Aí, assisti a aulas online, planei, pratiquei. E veio o concurso da data prévia. Aí, foi a banca Quadrix, né? Conversei a banca Quadrix. Não foi no modelo de certo ou errado, foi o modelo de alternativas. E eu tomei um susto, cara. Tomei um susto, porque... Quase de um treco no concurso da data prévia. Porque foi o primeiro concurso que passei para nível superior, né? E... Pô, eu tirei 8,184 a minha redação. Foi uma redação técnica. Eu fiquei muito feliz, claro, pô. Claro, claro que eu fiquei. Foi o meu primeiro concurso para nível superior. Fui aprovado. Óbvio, fiquei lá embaixo, né? Fiquei lá embaixo a minha nota. Mas fui aprovado. Fiquei lá na lista da aprovação. Fiquei feliz da vida. Já é um bom começo. Né? Aí, passei em 2014. É... Fiz outros concursos. Fiquei reprovado também. Aí, em 2015. Fui estudando mais. Né? E comecei várias aprovações. Né? Que eu tive. E FRJ. Né? Um dos concursos que passei. Fiz também conselho regional de odontologia. Também fui aprovado. Enfim. Fui em vários concursos aí que fiz. E consegui a aprovação. Aí, nesse período aí, né? Aí eu conheci as bibliografias que eu sempre recomendo aqui. Vou passar para mim falar. Citar. Danibal. Porose. Porosa. Deite. Né? Silbeshuat. É... Navad. Acho que é assim que se pronuncia. Mas quem? Nakamura. Stanlis. Mas quem aqui? Deixa eu ver aqui. Comer. De... Algoritmo. E... Estrutura de dados. Enfim. Vários autores renomados. Comecei a estudar esses caras aí. São autoridades nos assuntos. E muitas bancas. Dá contra o C e contra o V. Né? No conteúdo dessas pessoas. E também trabalho de mestrado, né? Artigos, blog, tudo pegam esses autores como referência. Até mesmo os preparatórios para a área de TI pegam esses autores como referência. Aí fui estudando. Né? Trabalhando também. Trabalhando e estudando. Ao mesmo tempo. Eu te reclamo. Ah, trabalho e não tenho tempo para estudar. Para estudar para o concurso tem que largar. Tem que largar trabalho. Largar todo mundo. Nada a ver. Todas as minhas aprovações que tive. Né? No começo aí do concurso da TI. No começo, né? Sempre estava trabalhando. Eu estava trabalhando em dois empregos. Dois empregos. Trabalhei num de meia-noite às seis. E trabalhei num de oito às cinco. Fiquei nessa brincadeira cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Fiquei cinco anos sem saber o que é o Natal. O que é o Ano Novo. Né? Estava para o concurso público. Felizmente, onde eu trabalhava. De oito às cinco. Lá tinha uma biblioteca. O cliente lá da empresa. Onde eu trabalhava. É... É um órgão público, né? Então lá tinha uma biblioteca. Então nessa biblioteca. Eles acessavam sugestões, né? Bibliográficas. Mas não podia ser de concurso. Aí deitei e rolei. Peguei lá vários livros. Livros de Windows Server. 2012. Livro de Segurança da Informação. Vários livros. Cheguei lá, ó. Vi lá como referência, né? Para a referência, né? Bibliográfica. Sugestão para eles comprar. Eles compraram tudo. Deitei e rolei. Pegava emprestado. Levava lá para casa. Ficar estudando. Fazendo resumo. Me dei muito bem. Aí eu ficava estudando. Aí eu ficava no meu intervalo estudando nessa biblioteca também. Estudava direto. Aí o pessoal nessa biblioteca depois começou a encher o saco, né? Às vezes ficava estudando lá. Aí ficava falando assim. Sua hora vai chegar também. Você vai passar em meu curso público. É isso, aquilo. Eu também ralei a beça. Eu também fiz muita questão também. Foi aquilo. Mas estava me atrapalhando. Eu gostava de ouvir. Certo? Era legal. Mas só que, pô, na hora que eu estou estudando. Aí chegou uma hora e eu falei. Pô, vai ter que achar outro lugar aqui para estudar. Porque, pô, não está dando para estudar aqui não. Está dando não. A pessoa fala muito. Fica conversando comigo. Aí eu fico com distrações. Não dá certo. Aí eu tive que ouvir, né? Eu tive que interagir, né? Não podia também virar as costas. É, não vou fazer isso. Aí achei lá uma sala lá, perdida, né? Porque eu era da TI, né? Nessa época eu trabalhava com suporte também. Né? De TI. Aí achei uma sala lá de reunião. Ficava estudando lá durante intervalo. Me ajudava muito. Então, sem problemas. Não inventa desculpas. Está trabalhando. Aproveita as brechas. Eu sempre falo aqui. Eu fazia isso. No intervalo, no ônibus. Quanto das vezes no ônibus. Quanto das vezes no ônibus. Eu ficava, pegava, sacava o material. Ficava lendo meus resumos. Pegava meu tablet. Né? O tal do Stingling. Eu tenho um Genesis. Um tablet muito importante. Qualquer hora eu vou mostrar ele. Fiquei em linha assim, ó. Nele. Ficava fazendo a leitura de lei seca. Né? Ficava pegando questões. Ficava no ônibus. Né? Tablet Stingling. Baratinho. Na época que eu comprei. Tenho ele até hoje. Tenho entrada pra pendrive. Acessava meus materiais dentro do pendrive. Assistia a videoaula. Tudo no ônibus. De boa. Ficava mesmo. De boa mesmo. Nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada comigo. E graças a Deus nunca vai acontecer. Então. Ficava assim. Aí o time usava. Aprendi muita coisa. Né? E foi rolando. Fui pegando experiência. Muitas reprovações também. De TI. É... Por quê? O concurso de TI geralmente são poucas vagas. Né? Poucas vagas. E muita gente fala besteira. Né? Então eu te recomendo o seguinte. Principalmente em trabalho. Você que quer fazer concurso público e tá trabalhando. Fala pra ninguém aí da sua empresa. Tá? Não fale. Porque vai ter gente falando. Sabe? Desculpa a expressão. Mas vai falar pra você um monte de merda. Muita merda mesmo. Então. Meu irmão. Minha irmã. Sai de perto. Nem fala nada. Sai. Vamos falar besteira. Vamos falar assim. Tá estudando pra concurso? Ih. Sai disso. Isso é comprado. Não presta. É difícil. Poucas vagas. Vem pra você. Vai te botar pra baixo. Ó. Se você não for resiliente. Tá? Você tem que ser resiliente. Você tem que ser. Mas se você é daqueles que. Pô. Não gosta de ouvir essas coisas. Já se sente já. Desanimado. Desanimada. Só em ouvir isso. Pô. É melhor nem falar. Guarda pra você. Eu sei que dá vontade de desabafar. Eu sei que dá vontade de. Pô. Você chegar e conversar com alguém. Mas converse com quem entende do assunto. E olhe lá. Beleza? E olhe lá. Certo? Ah Rodrigo. Mas eu falo contigo. Mas comigo. Pô. Já tô nessa vibe muito tempo. Mais de dez anos. Certo? Eu tenho mais. Eu tenho mais de dez aprovações de concurso. Eu já nem sei mais quantas aprovações eu tenho em concurso. Nem sei mais. Eu tenho muitas aprovações também. Eu falo isso aqui. Eu tenho mais reprovações do que aprovações. Mas só que eu sei que uma aprovação muda a história. Certo? Muda a história. E acabou. Ponto final. Certo? Então tem que tomar cuidado. Né? Com pessoas até mesmo dentro da sua casa. Né? Familiares. Né? Pessoas dentro do seu ciclo. Né? De amizade. Porque às vezes pode falar gracinha. Né? Pra você. Ah. Você faz concurso e nunca passa. Se eu estivesse no seu lugar, eu teria passado há muito tempo. Geralmente essas pessoas não sabem nem o que é um concurso público. Você perguntar assim pra ela. Aí me cite uma conjunção. Seja ela coordenada ou subordinada. Só isso. Vai nem saber o que é isso. Vai nem saber. Ela fala assim, ó. Ih. O que você tá falando? Vai saber. Entendeu? Então é aquilo. Mas tá perdoado. Perdoado porque estudar pra concurso público tem que ter um mindset bem configurado. Tem que ter uma visão muito otimista. Tem que acreditar que você é capaz. E eu acredito que você é capaz. Certo? Nem adianta vir pra mim com historinha de... Ah, Rodrigo. Você não sabe da minha vida. Ó. Faço problemas. Casamento. Filho. Né? Trabalho. Você não tem noção. Ó. Eu só sei... Eu sei que problemas todos temos. Né? Todo mundo tem. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que mesmo na dificuldade. Mesmo na dor. As lágrimas vão cair. Vai doer. Mas você vai conseguir chegar à aprovação. Você vai. Porque, ó. As minhas aprovações de concurso público. Tá? Eu tava no meu pior momento também. Não tava em estrelas. Né? Ah, Rodrigo. Ah, ó. Todo mundo aplaudindo o Rodrigo. Isso aí, ó. Você acha que todo mundo vieram as minhas coisas e dava tapinha? Vamos lá. Tô com você. Você pode. Ninguém chegava pra mim e falava isso não. Tá? Chegava não. Muito pelo contrário. Certo? Hoje eu tenho. Óbvio. Tenho uma mentalidade. Né? Muito mais elevada do que antes, né? O tempo vai se passando e a gente vai aprendendo com muita coisa. Mas no começo, se... A prova de fogo. No começo, se eu não tivesse a mentalidade e não colocasse na minha cabeça que... Que era... Que não é pra eu desistir, pô, não sei como é que seria hoje, entendeu? Não sei se eu estaria aqui hoje conversando com você a respeito de concurso público. Então, você que tá começando em concurso de TI, não desista. Tá? Vai vir as reprovações. Coisa mais normal que tem. Certo? É normal. Normal. Tá bom? As reprovações. Certo? Agora, se você foi reprovado ou reprovada, você não vai cruzar os braços e vai ficar reclamando da vida. Chegar, pô, difícil a berça. Pô, não é pra mim não, pô. Você vai chegar e vai corrigir os erros. Vai pegar as provas pra você refazê-la. Vai pegar um material atualizado. Vai conversar com quem entende do assunto. Vai conversar com especialista nos assuntos. Entendeu? Tudo isso. Você tem que seguir, tem que colar com gente que entende do assunto. Agora, se você quer colar com gente que não entende, pô, aí não vai conseguir ter resultado. É não desistir. Você que tá começando. Você que já tá há um tempo, né? E as reprovações não vieram. Você que, pô, tava no topo, sendo aprovado direto e do nada tá vindo as reprovações. Pô, aconteceu comigo também, pô. Fiquei na montanha russa, ó. Vem em cima, depois desce. Entendeu? Aconteceu isso comigo também. Mas tem que ser resiliente. Acredite que, pô, sua hora vai chegar. Entendeu? Pega as oportunidades. Abriu o concurso? Tá ali dentro dos requisitos. Faça, participe. Pega as bibliografias recomendadas. Essas que eu citei aqui desses autores. Você que tá na faculdade. Essa faculdade tem biblioteca, provavelmente. E disponibiliza várias bibliografias aí de nome. Vá lá, pegue emprestados livros, faça resumo. E tem faculdade com biblioteca digital. Né, a virtual. Por quê? Até hoje. Até hoje eu acesso a biblioteca da faculdade onde eu estudei. Até hoje eu acesso. E tenho acesso a vários livros. De todos os cursos da faculdade. Todos os cursos. Não só de TI, mas todos os cursos lá ministrados por ela. Tem lá acesso aos e-books originais da editora. Então, você às vezes tem acesso a vários recursos e tá aí reclamando. Ah, não tenho acesso a conteúdo. Não consigo ter acesso a material de qualidade. Pô, você deve ter aí e tá reclamando. Reclamando aí de barriga cheia. Entendeu? Outra coisa também. Pra você passar em concurso de TI. Você precisa fazer muitas questões. Devorar as questões. Muitas questões. Mas eu sempre, toda segunda-feira eu vejo os concursos que foram realizados no final de semana. Justamente por isso. Pra eu ver se foi concurso de TI realizado. Pra ver se eu consigo provas. Eu tô sempre correndo atrás de provas. Porque os sites, que concurso, PCI concurso, concurso.olionavaga.com.br. Às vezes esses sites não publicam todas as provas. Eles publicam provas. Show. Mas tem que publicar todas. Eles não publicam. Às vezes tem um concurso que eu gostaria de ter acesso à prova e não consigo. Aí eu tento entrar em contato com algumas pessoas. Tento assim. Entrar em contato com as 20 pessoas. Às vezes uma só me responde. E às vezes essa pessoa não tem a prova. Não quer passar a prova. Às vezes entra em contato com um monte de pessoas. Às vezes só uma me manda a prova. Entendeu? Mas é de cada um. Ninguém é obrigado a me dar a prova. Certo? Mas acontece. Entendeu? Acontece. Isso aí faz parte. Mas o que eu te recomendo é pegar as provas de TI e escolher o carro que você quer. Se é isso que você quer realmente. Porque vai doer. Mas assim, a doer é passageira. Entendeu? A doer é passageira. E não é porra da vida. Depois que você entende a lógica, como que funcionam as coisas, fica tudo mais fácil. Agora, o pior de tudo é tomar cuidado que é um perigo. Você sair falando para todo mundo do seu trabalho que você está fazendo concurso para TI. Você tem que tomar cuidado com isso aí. Isso aí você tem que ter muito cuidado. Isso aí, o negócio é sério. Porque eu vi muitas besteiras. Erro meu também, né? Não sei para que eu fui falar. Mas assim, eu acho que descobriram. Acho que descobriram. Porque às vezes me esquecia. Chegava no trabalho com... Às vezes com livro, né? Caderno. Porque almoçava muito e levava o material comigo. Aí pode ser, né? Isso também. Né? Acabaram que descobriram. Deu uma pena. Outra coisa também que eu quero te dizer aqui, para passar em concurso público. Questão de vagas. Ah, Rodrigo, só tem uma vaga. Faço concurso, vale a pena? Vale a pena você fazer sim. Vale a pena porque eu fiz concurso, só tinha uma e somente uma vaga, fui lá e passei. Tá bom? Participe. Ah, mas vai ter muitas pessoas melhores do que eu. E você? E você não melhor também? Você é bom, pô. Você é boa também, pô. Não fica se rebaixando, não. E outra coisa. Para de se comparar com as pessoas. Para de... Ah, a grama do vizinho tá mais verde do que a minha. Para com isso. Bom? Vamos parar com isso. Use os recursos que você tem. Nada de ficar... Ah, não vou participar porque fulano de Itália vai participar. A vaga já é dele. Não, pô. Se dá por vencido, não. Cai dentro. Entendeu? Não se dê por vencido. Tá legal? Então, por enquanto é isso que eu tenho para passar para você de experiência. Desde já, eu te recomendo para você estudar e estudar com qualidade, focando sempre no fator qualidade. Tá legal? E não desistir. Ser resiliente. Partir para cima. E vamos quebrar tudo e não vamos deixar sobrar absolutamente nada. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Mais um vídeo aí de experiência. Tá bom? Até a próxima. Deixa eu estacionar aqui. Meu carro. Tchau. Tchau. Obrigado.